Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu já quero mostrar pra você aqui mais um fã-made aqui do Rainbow Friends capítulo 2 Esse aqui eu achei bem legal porque tem um novo mapa, ele é estilo Slenderman, tá ligado? Então você tem que achar os itens pra passar de noite em noite Como você pode ver aqui embaixo aqui, ó, isso é feito por fã, todos os créditos vão para Fragment Games Obrigado por favor, não me exclua do Roblox, deixa eu dar um favorito pro cara aqui, seguir e deixar o joinha Que eu achei legal, tá ligado? Noite 3 tá sendo trabalhado, então vai ser por... você tem que juntar os itens pra ir avançando, né? Nossa, parece que eu tô caguejando, não sei porquê Esse é o capítulo 2 do Rainbow Friends, mas feito por fã Entre no Oddworld e encare o amigo do Blue Wellow, o amarelinho, né? Isso será mais atualizado no futuro e um capítulo 3 feito por fã Aqui, galera, eu tenho três versões disso aqui pra vocês Tenho essa, essa aqui que eu trouxe ontem, só que essa aqui atualizou Atualizou hoje, vou ver que tem de novo, né? Rainbow Friends capítulo 2, fã-made Golden, que é esse blue amarelo, né? Que é um pouco diferente E esse outro aqui também, que é o que eu jogo, né? Que tem de atualizar também Que tá cheio dos biscoitinhos muito louco Então vou começar por esse aqui, depois vou passar por esse aqui Esse aqui, os três vão estar na descrição pra vocês aí Então, deixa o like, se inscreva no canal E bora que bora Até lançar o capítulo 2, vai jogando os fã-made mesmo Aí, galera, eu entrei aqui, esse aqui é o primeiro que eu falei pra vocês Aqui tá falando, This is Not Real, Rainbow Friends capítulo 2 É um fã-made concept, made fun Todos os créditos, fã-made, é o que eu falei pra vocês, né? Aqui aparece lá a roda gigante, é que legalzinho Aqui eu tenho uma lanterna gigantesca, ó Eu posso apagar e acender ela, ó Como você pode ver aqui Aqui tá o chão pra começar, ó Ih, levou o cara jozinho? Não, deixa eu entrar também E não deixaram entrar não Vai os três não? Ah, mano, que sacanagem Aí eu entrei, eu e o cara aqui Entrei, pô Tá moscando? Deixa eu ver Aqui aparecem os players, o tempo pra começar Deixa eu subir aqui no ônibus Mano, teleportou? Vai eu e o cara só contra o... Contra o amarelo, é sacanagem Deixa eu subir aqui, mano A gente tem como subir antes Ah tá, tem que bordar isso aqui Tem que ter alguém aqui pra fazer pezinho Mano, o cara vai vir ou não vai vir? Ali tá aparecendo dois... Dois players, mas não sei se ele entrou e saiu Tem como sair? Ele tem como sair pelo livre, na verdade Vamos lá, vamos entrar aqui Vai começar, vai ser puxado Vou ser puxado sozinho, mano Ó, que sacanagem Tomar que o cara esteja do meu lado, mano É sacanagem ficar passando... Aí que já muda, já até o... Até o amarelo é diferente do que eu vou mostrar pra vocês depois, né? Um é diferente do outro Deixa eu dar um zoom aqui Posso ligar a lanterna O cara tá aqui também, ó Aqui no spawn eu acho que não tem nenhum item pra você pegar, tá ligado? É tudo lá dentro mesmo, galera Aqui aparece aqui, ó Entre Oddworld Olha que louco Vamos entrar aqui Isso aqui, galera São esses papéis no chão Ali tá Fim de piece of paper 15 Entendeu? Peguei um Só que o ruim desse jogo aqui É que ele não abaixa o tanto papel que você pega, ó Peguei dois Mano, o cara não se matou não, né? Não, acabou de se matar Peguei dois Não vale de matar ele Olha ele vindo ali, ó Dois Ih, eu vou ficar falecendo Faleci Faleci, 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 faleci Sai, sai Oxi Três Não sei como eu consegui dar o lé nele Eu consegui Tem três Quatro aqui Tem cinco ali Quatro Cinco O amarelo tá ali Tomara que ele fique bugado ali mesmo Ele acaba te matando, galera Ele pertinho da sua vida, tá vendo? Peguei cinco Deixa eu ter um aqui no final Não, vamos pra lá agora Cara, tem muito papel Mas eu nunca cheguei até 15, tá ligado? Ó, seis Ó, sete aqui na frente Sete, oito Oito aqui no cantinho Acho que tem, deve ter não Oito Cara, é totalmente estilo Slender, minha galera Tem oito, nove ali Achei Nove Um pelo meio Dez Aí Esse aqui no final tinha pegado Dez Vamos pra cá Onze Vamos ficar nessa parte aqui Você tá bugado ali Onze Você fica bugado aí Onze Ali é o spawn Doze Falta três Mano, esse falta três Que é o complicado Voltei pro começo Eu vou todo pra direita agora Tenho doze Falta Esses três aqui Eu acho que Eu não sei se já acaba a noite Ou eu tenho que voltar pro ônibus Isso que é o pior, tá ligado? Aqui doze Cara, esses últimos três Acho que devem ser os mais difíceis Eu vou pegar uma reta Só vou tentar passar pelos dois lados Tá ligado? Eu vou, volto Vou e volto Até achar eles E o bom é que o papel do chão, galera É grande, mano Dá pra você chegar de longe Tá ligado? Se eu for ruim Você conseguir chegar aqui Tem algum, será? Aqui é uma área fechada Eu não Tenho muita chance de ficar Ah, não é não Não é não Porque essa Essa roleta russa Essa montanha russa Montanha russa não Siga esse bagulho Esqueci o nome agora Ele é muito fechadão Eu não tenho como você passar Tá ligado? Cara, falta três, mano Cadê essa budega Desses três? Aqui não tem como passar Tá vendo? É uma barreira que tem ali O amarelo tá no meio Aqui são outros casinhos, mano Na verdade aqui não Aqui o amarelo tá aqui preso Fica aí Essa parte aqui Será que tem alguma coisa dentro? Falta três, mano Não, não tem como entrar Deixa eu ir pra cá Não, vou passar pra onde Eu tinha pra gostar No comecinho Já que ele tá preso ali Eu tenho que achar mais três Esses três que são Os mais difíceis Acho que deve estar dentro Essas budegas aqui Tem como ir por trás? Não tem como ir por trás não Tem como entrar aqui? Não tem como entrar Mas tem como subir Mas deixa eu subir pra dar uma olhada Mas deixa eu entrar, ó Ali na frente também tem três portas, mano Essas três portas eu acho que deve estar em algum lugar Nada Aqui Nada Aqui nada Nada Aqui no gatinho não tem nada Aqui deve ser as portas Vamos ver se tem alguma coisa dentro Não A porta é da direita na parede Então meio que não é porta não Deixa eu seguir Nada E aqui Cara, tem mais Existe mais três Será que tá perto do ônibus? Só pode tá perto do ônibus Aqui é o início do negócio, ó Pá Só que eu acho que pra cá não tem como É, não tem como passar Tinha uma barreira invisível Não tem como nem voltar no ônibus E não tem como pular também, ó Aqui Aqui mais uma, pô É, achei Treze Cadê o outro? Cara, tem Tem na placa, mano Tem na placa? Onde tava o treze, mano? Tinha outra placa aqui também, não tinha? Treze Aqui, ó Não sei se tem uma aqui, mano Acho que não Ó, tá vendo? Aquela ali tava muito escondida Nunca eu ia achar aquela ali, mano Deixa eu ir pro meio Onde tinha aqueles negócios aqui Eu acho que na floresta não tem mais nenhum Aqui deve ter algum, ó Ih, ó Amarelo tá ali Ele se desbugou de um lugar pra bugar em outro Aqui, ó Tem duas Treze Nada É, cara Esse aqui sozinho é complicado, mano Falta duas, mano Será que se eu apagar a luz Dá pra vir melhor ainda? Um reflexo? Essa parte aqui é onde eu tava, ó Aquela parte ali é onde eu tinha dado volta Agora tem duas últimas Fechada e escondida Sei lá onde Eu preciso de mais umas cinco pessoas pra achar essa bodega Né, né Eu não vou achar, galera Eu só queria mostrar mais pra vocês os itens aqui, ó Se alguém conseguir, coloca nos comentários aí Onde que tá essas últimas duas, mano Porque eu não achei, mano Ó, meio que eu voltei pra cá Ó, a amarela tá aqui, pá Nossa Cara, a amarela é muito rápida, mano Isso aí é louco Vou fazer ele bugar de novo É É fácil fazer ele bugar A última etapa pra cá, mano Peraí, que isso? Você foi removido dessa experiência Ah, consegui, mano Nossa, eu peguei quinze Ah, algum Um dos dois caras ia ter pegado as outras, galera Vamos pro próximo jogo Aí, galera, eu entrei aqui no outro Deixa eu participar aqui já, ó Cara, tá lotado de gente isso aqui, mano Ai, que louco Esse aqui tá cheio Quanto tempo falta? Falta quatro segundos Bora Nossa, esse aqui encheu de quinze pessoas Esse aqui eu não lembro qual que é Esse aqui é o do biscoito? Esse aqui é o do capítulo dois do biscoito, né? Oxe, por que que o nosso canal não foi? Onde ele tá esperando pra segunda fase? Ó, azulzinho aqui Deixa eu subir no ônibus também Esse aqui tem como subir no ônibus, ó Ó, mas não vai deixar eu subir, não Calma aí Ah, o cara me empurrou Deixa eu ir na cabeça do cara aqui Aí Oito segundos, vambora Onde ninguém tá indo, vamos ver Acho que deve tá indo sim, mano Aí Ah, brincadeira isso aqui, mano Ó, peraí Travou o cara ali Eita, algumas pessoas tá indo Mas outras não tá indo, não Ó, me teleporta pra lá, meu parceiro Tô ganhando esse hula-ula aqui Mas não tá indo, não Vamos ver Ó, dez Onze Vamos lá Tá mandando de três em três pessoas Essa bodega Vamos ver Agora foi Pô, é muita gente esse aqui agora Deixa eu ter um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis Nossa, não Tem uns dez pro caboclo Esse aqui foi o que eu trouxe ontem pra vocês, galera Que é um legal também Que eu gostei Vamos ver se ele Já que esse aqui atualizou Vamos ver se eles deu algum Alguma finalidade pro resto da fase, né Vamos ver Ó, o Onze todo bugado Todo estranho Todo torto Vamos lá No último dia, três, três golden, né Deixa eu ficar em primeira pessoa Vamos lá Ó, de World Cadê os caras? Ó, um mundo estranho, né Olha lá Aqui já tem um já Esse aqui eu lembro, ó Tem um biscoito aqui Aqui, fechou Peguei, peguei Mas ele corre muito, mano Ele só não corre mais com o personagem, ó Mas corre Ele vai entrar lá ou vai virar pra cá? Aqui tem outro O cara já pegou? Mano, como o cara faleceu? Aí, dois São três São três amarelos, galera Que fica no mapa Aqui não tem um, não São três Para de me empurrar, cara Vai acabar fazendo Vai falecer tudo aqui Ih, tem outro aí atrás, aí Não sei se o cara vai ter tempo Pra pegar aquele, não Oxi, tem outro aqui Agora são cinco Ah, agora que fechou O caixão mesmo São cinco, mano E de lá eles vêm pro mapa ainda Cadê? Bora, 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 bora Vou pegar o lado do castelo, mano Eles estão lá atrás Esses aqui eu não sei se eles conseguem subir a escada Acho que tem que dar uma porrada Eita, bexiga Vê que não, né? Vê que não, vê que não Ele só pega uma reta Se você tiver nessa reta Você acaba falecendo Aqui tem mais um Vamos pegar o seis Que é o sétimo Aqui Esse fan-made tudo é bem parecido, tá ligado? Fica legal Pelo menos um Uma distração a mais aqui Pra você jogar, ó Sete Aqui eu acho que não tinha, né? Ou tinha Tem uma aqui no canto, ó Oito Nove e dez Puta duas Olha aqui, ó É, esse aqui é o Gasparzinho Ele tá andando calmamente Ah, mentira, mano Me deu tempo de desviar, galera Vamos pro outro jogo Aí, galera, entrei aqui Vai dar tempo, vai dar tempo Três Dois Um Entrei Nossa, entrei nos últimos segundos ainda Vambora Vamos lá Esse aqui, pra quem não lembra, galera É aquele sistema da bala Então você tem que pegar a balinha Né? A última transação desse aqui Eu acho que foi dia nove Aí, mas sim Dá pra jogar de boa Vamos ver Capítulo dois Capítulo dois Será que o blue vai ficar amarelo, mano? Porque nos três jogos O blue é amarelo, né? Um é diferente do outro Mas Ele não deixa de ser amarelo Vamos lá Ó, aqui em volta Já tem algumas balinhas já Essa aqui é a lanterna Que ilumina nada, galera Não ilumina nada Já pegaram quatro Cinco, seis É, esse aqui tem bastante pessoa Então dá pra ir mais rápido A sétima tá aqui Ó Sétima Oitava tá aqui na frente Não, a nona Já não pegaram lá Ele pegou alguém E a décima tá aqui? Não Tá lá dentro Nosso mapa aqui é grande, mano Esse aqui O legal disso aqui é a música Aí, pegou dez E o amarelo tá bugado Deixa eu fazer ele me pegar Já que não tem mais No objetivo Acabou em três segundos Mexe, parceiro Me pega aqui, pô Antigamente tinha animação, mano Agora ele meio que tiraram a animação Sei lá o que aconteceu com essa bodega You die Você faleceu pro amigo Tá vendo? Esse aqui é A música dele é da hora, mano Só que daí tem que Nossa, mais umas utilizações Pra melhorar esse aqui Mas, galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Conseguir mostrar o novo Os outros dois jogos Que tem em fan-made aqui Do nosso Rainbow Friends Curtiu, já que like Copa de ver com isso Esse canal Até a próxima Tchau 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 Tchau